Oi, bem-vindos ao último vídeo de Drangéas Valley para o The Sims 3. Hoje vamos conhecer as famílias da versão populada do mundo. Começamos pelo vale rural. Aqui nós temos a família Lee, com I, que foi criada pelo Igor Barbosa. São três integrantes na família, então vamos buscar pelo terceiro. Aqui está, andando de jet ski sozinho, só no The Sims mesmo. Já conhece os parceiros do canal? O link deles está aqui na descrição do vídeo e também na página inicial do canal. Se puder, passa lá e se inscreva. Agora vamos à família Ekman, que é um sim e o seu cachorro. Coloquei ele no vale rural porque é um pedido do criador, o Francisco Tavares. Ficou nessa casa porque é um sim alemão e a casinha é em estilo enchaimel. Aqui está, fazendo uma caminhada no vale rural e o seu cachorro está um tanto à frente. Eu gostaria que os Sims estivessem em frente de cada casa para poder mostrar a vocês mais fácil e rápido. Mas como o tempo estava correndo, cada um foi fazer as suas coisas. Agora vamos à família Cruz. Quem enviou ela foi a Andy Cruz, que criou a sua mãe e o seu cachorro. E era um pedido dela estar no vale rural também. O cachorrinho está em casa e ela também saiu para dar uma caminhada no vale. Eu não manipulei o que cada um estava fazendo. Apenas fui atrás deles e em muitos casos estavam em situações curiosas. Agora vamos à família Kaiser, que foi criada pelo Igor Barbosa. Coloquei eles na região do Lavo porque era uma casa maior e que combinava mais com a história da família. A senhora Kaiser adotou cinco crianças e que hoje estão todos adultos. Ela está aqui no centro da cidade. Todos eles têm um poder sobrenatural. Então sabemos que no mundo vai contar com todos os tipos de criaturas. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino para não perder os próximos vídeos. Serão três versões do mundo para download. A completa, que precisa de todas as expansões. Essa, que também é completa e é populada. E uma versão com apenas alguns lotes, que vai precisar de apenas três expansões. Agora vamos à família Pife, enviada pela Rosa Pife. Aqui estão todos em casa. É uma jovem mãe com seus três filhos. Foi dela o pedido dessa casa, então nada mais justo do que colocá-la ali. Deu sorte de estar junto da cachoeira. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora vamos à família Robson, que é uma criação minha. São três integrantes e, para variar, ninguém está em casa. Achamos o pai vasculhando por peças na área industrial. A mãe está circulando de carro. E o filho circulando de táxi. Eu imaginei que viriam mais famílias, mas como não vieram muitas, comecei a fazer algumas. Meu forte não é criar Sims, mas também não queria deixar o mundo com poucas famílias. Agora vamos à família Suassuna, que foi uma criação da Sayara. Também é uma família de três Sims. A primeira está circulando no bairro vizinho. Ao que parece, a segunda trabalha no café. E a filha delas está indo para a casa de bicicleta. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final, não pule os anúncios e, se puder, compartilhe esse vídeo. Agora vamos à família Salles, que é mais uma do Igor Barbosa. É composta de dois Sims e um cachorro. O pai está fazendo uma corrida nas proximidades da casa. A filha está próxima à escola. E o cachorro está ali na área industrial. Fica até o final do vídeo para saber a data de lançamento do mundo. Agora vamos à família Lee, com dois Es. Essa foi uma criação minha também, e é composta de três Sims. O pai está saindo de carro. A mãe está descansando no centro. E a filha andando de táxi. Não parece, mas deu bastante trabalho nessa etapa final do mundo. Vamos à família Terra, que é mais um Sim feito por mim. Encontramos ele na Praça Central, e é um Sim solteiro. Foi um ano e sete meses de criação do mundo, e ele estará disponível gratuitamente para vocês. Então, me ajuda compartilhando esse vídeo, para que na estreia do mundo consiga alcançar mais pessoas. Agora vamos à família Kallen, que é também uma Sim solteira. E quem a criou foi o Cristiano Rocha. Achamos ela passeando pelo bairro vizinho. Eu não queria colocar as famílias em casas aleatórias, faltando quartos, mobílias ou acessórios dos pets. As casas não ficaram perfeitas para cada família, mas atendem as necessidades básicas de cada uma. Muitas dessas casas estavam sem mobília. Isso aconteceu porque eu deixei apenas algumas mobiliadas para deixar o jogo mais leve. Por isso, em muitos casos, eu tive que re-mobiliar para receber as famílias. Vamos agora à família Honorato, que é mais uma Sim solteira que fiz. Encontramos ela na danceteria na área industrial. Em breve, começaremos a construção do próximo mundo, então fica de olho lá na aba Comunidade. Lá, eu sempre estou pedindo a opinião de vocês, e fazendo enquetes sobre os próximos vídeos. Agora vamos à família Santos, que foi enviada pela Adriele Santos. É um jovem casal, e vamos encontrar os dois juntos no parque de shows na entrada da cidade. A cachorrinha deles está correndo para lá também. Quero agradecer a todos que mandaram os Sims para o mundo. Inclusive, os que queriam mandar e não conseguiram ou não puderam. Muito obrigada por fazerem parte desse projeto. Também assistindo, comentando e compartilhando. Vamos à família Pisano, que é mais um Sim solteiro que criei. Pelo visto, ele arrumou um emprego na base de apoio ao montanhista no Morro do Farol. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga, The Sims 3. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal, e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Agora vamos à família Los Paraguay, enviada pela Bratio Sims. Essa família é composta por quatro integrantes. Essa é a mãe, que pelo visto foi participar do evento no festival. O pai voltou para casa com o bebê. E a filha foi fazer o dever de casa no buffet do resort. Eu já ensinei a colocar Sims em um mundo quando se está fazendo ele na ferramenta Criar um Mundo. Eu vou deixar o link aqui em cima no card. Vamos à família Estônia, com três Sims criada por mim. Encontramos o casal na Ípica do Vale Rural. E a filha também está no festival, pelo visto tomando conta da barraquinha de sucos. Taurus é mais uma família criada por mim. Ela tem quatro Sims. A mãe devia estar fazendo compras no supermercado com uma das filhas. O pai está no centro da cidade. E a outra filha está andando de bicicleta na área industrial. Esse não é o primeiro mundo que eu faço. Todos os outros estão disponíveis para download gratuito lá no meu blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos à família Reed, criada pelo Articim. É mais um Sims solteiro que também parece estar dando uma volta pela área industrial. Como eu já disse, esse é o último vídeo desse projeto. Mas a playlist de construção do Mundo de Drangéas Valley vai estar completa. Pronta para você maratonar enquanto o mundo não lança. Eu vou deixar o link dela aqui em cima no card e também no final do vídeo. Agora vamos à família Lorelai Fox, composta por um Sims solteiro chamado Danilo. Eu criei esse Sims, inspirado num YouTuber que gosto muito. E vamos encontrá-lo na kermesse do Vale Rural. Vamos agora à família Nunca Te Pedi Nada, que também é inspirada em uma YouTuber que gosto. Essa família é composta por dois Sims e três pets. A Mayra está passeando com o Ralph. O Bertô está no Bistrô. A Mimissa está dando uma volta na quadra de casa. E o Piratinha está na parte alta da cidade. Por último, vamos à família Diva Depressão. E como vocês podem imaginar, foi mais uma família com inspiração de YouTubers que eu assisto. O Felipe está saindo do tatuador. Eles ainda não têm todas as tatuagens. O Eduardo deve ter ficado nervoso e precisou ir no banheiro. Um probleminha de família. E os três gatinhos, Dudu, Marina e Avelã, estão brincando na portaria do prédio. A data de lançamento do mundo é no dia 24 de setembro de 2021. Então eu conto com o apoio de todos vocês. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri